Os lugares onde elas já chegaram, os desafios que elas já superaram, são tantas conquistas que a gente podia ficar aqui um dia inteiro só falando sobre isso. E exatamente o que vamos fazer? Não tô entendendo muito bem. A gente explica. Vamos homenagear o Dia Internacional da Mulher com uma programação especial dedicada a elas. Exatamente isso. Começamos com Adrenalina em Alta em Deathmetic Search 2, um hino à escalada feminina de todas as idades. Logo depois, saltamos para 20 Seconds of Joy, com toda a beleza e dificuldades do pace jumping e ski. A noite, embarcamos com a menina de 16 anos que deu a volta ao mundo sozinha em Jessica Watson True Spirit. Tudo bem, então. Na sequência, temos os inéditos Especial Laos, uma arriscada travessia pelo Sudeste Asiático. E Women and the Waves, várias gerações e seus olhares sobre o surf. Então, está combinado. No seu dia, temos um encontro marcado. É pra dar tempo de todo mundo chegar no horário. A partir de 2 da tarde, dia 8, sexta, aqui no Off. Esperamos vocês!